Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre três ideias em filosofia. E aqui destaco algumas coisas. Em primeiro lugar, que são ideias, não conceitos em sentido estrito, porque o conceito tem uma exigência de formalização, primeiro, que eu não posso alcançar, por não ser filósofo. Em segundo lugar, porque o espaço próprio para isso não seria, no meu modo, um vídeo. De todo modo, há uma segunda questão. Qual é a condição de possibilidade de se fazer um discurso em filosofia a partir de uma formação que não é filosófica? Então, eu diria para vocês, em defesa da minha fala, que o Deleuze, se não me engano, é no fim do livro O que é a Filosofia, ele fala da importância de haver incursões não filosóficas na filosofia. Então, é um pouco o que eu vou tentar fazer aqui. E sou muito cauteloso com isso, porque todo discurso filosófico tem uma complexidade imensa. E, para não ser leviano, a gente tem que tomar um certo cuidado, de tal forma, não fazer afirmações, por exemplo, que não tenham consistência. Bom, feitas essas ressalvas, então, passo a falar das ideias que me ocorrem, que acho que tem um certo relevo, inclusive no momento em que a gente vive. A primeira delas se refere à questão do testemunho. Essa matéria aparece em vários momentos, em vários lugares, mas eu diria que de maneira muito delimitada, muito clara, em Primo Levi, e depois dele, e junto com ele, em Giorgio Agamben. Essa questão surge em decorrência da possibilidade de que se venha a narrar a experiência dos campos de extermínio no nazismo. Como é que seria possível testemunhar essa experiência tão absurda, vamos dizer assim? Bom, o Primo Levi fala que, claramente, os sobreviventes não dão propriamente testemunho da experiência, justamente porque sobreviveram a ela. De tal forma que quem poderia testemunhar, de certa forma, ou está morto, ou então está incapacitado de dar esse testemunho, por ter sido, vamos dizer assim, por ter, de alguma maneira, não ter morrido no campo de extermínio, mas ter sido levado a uma condição sub-humana, alguma coisa que o Giorgio Agamben vinha chamar de vida nua, ou seja, uma pessoa para a qual sobrou apenas o fato de viver, de sobreviver, sem que isso tenha mais uma expressão propriamente política, linguística, e daí por diante. Então, a questão do testemunho é assim, quem poderia, quem poderia formular algo sobre o limite da experiência nazista? Só para lembrar, por que isso para mim tem relevo? Porque, no final das contas, me fica a sensação de que aquilo que seria possível dizer de uma experiência absurda, como for o nazifascismo, implica sempre um pré-linguístico. A gente, a rigor, em que sentido? O testemunho mais legítimo, talvez, fossem os gritos, os grunhidos, aquilo que é cultural diante dessa experiência tão despropositada e tão desproporcional, tão incomensurável com a vida coletiva, as onomatopeias. Então, são grandezas que, de fato, são, vamos dizer assim, estão em consonância com o absurdo perpetrado, por exemplo, pelo nazismo, mas para estar em consonância, em conformidade com esse absurdo, é algo que se expressa de modo não linguístico. Isso tem importância, nesse momento em particular, porque o que se passa na Palestina tem um pouco essa natureza, na verdade. Ao termo, quando, enfim, o esforço de guerra veio a se diminuir, que produziu uma situação, seja ela qual for, de uma certa normalidade, quem vai poder dar testemunho do que, de fato, aconteceu? Do bombardeio incessante sobre áreas povoadas por civis, sobre, enfim, o massacre que se produziu, por exemplo, com relação a crianças. Crianças, algumas delas que sobreviveram, ou que têm sobrevivido, à ação militar do Estado de Israel, e que, de alguma forma, são incapazes de fala, quase. Deixo aqui, nesse tema específico, do testemunho e de sua natureza, vamos dizer assim, nas situações extremas, uma fala de um médico que disse alguma coisa da seguinte ordem, que não há lugar mais solitário no mundo do que o leito de uma criança que não tem mais ninguém dentre seus familiares que possa assisti-la. Ou seja, não há ninguém do seu entorno anterior e próximo que possa tranquilizá-las com relação a essa experiência inenarrável de que é ser criança num mundo como esse que se produz em gás. Muito que bem. Deixo aqui a questão do testemunho. para tratar de um outro termo que eu acho muito interessante, que é a ideia de desaparição. Aparição, desaparição. Desaparecimento. De certo modo, é diferente da morte em sentido próprio, porque a morte, primeiro, tem uma natureza físico-biológica, vamos dizer assim, de alguma coisa que interrompe uma existência, alguma coisa que faz parte da nossa perspectiva de cada um de nós. A desaparição é alguma coisa um pouquinho diferente disso, no sentido de que é algo com o qual nós temos que lidar, vamos dizer, em relação a uma vida que segue independentemente da nossa que cessa de existir. Então, desaparecer, ou seja, se colocar fora de cenário produz uma certa angústia e uma determinada questão. como permanecer presente, ou seja, tendo algum grau de persistência quando já não se está mais fisicamente no mundo. De certo modo, esse intento, esse intento, vamos dizer assim, aparece, por exemplo, na própria ideia de obra de arte de Deleuze, porque, de certo modo, ele afirma que a obra de arte é alguma coisa que vence a morte, e que, portanto, que vence a desaparição. É uma experiência que se prolonga no tempo. E com ela, de certo modo, vai a vida do artista, e também ele não desaparece nesse sentido do esquecimento absoluto. É muito curioso isso, porque essa duração que se adquire por meio da confecção de obras de arte, da presença na história, da presença notória na história, ou constar de livros que narram o povo, uma situação, uma condição, de fato confere um conjunto de pessoas, uma certa persistência no tempo, mas, curiosamente, essa persistência é só para os outros, não é verdade? As existências, de fato, se interrompem. E por mais que possa parecer que há naquele que deixou de existir uma duração futura, essa duração, obviamente, é só para o outro. Então, é curioso isso. Como lidar com isso? Haverá um momento em nossas vidas, vamos dizer assim, em que o tempo vai saltar sobre nós, vai nos sobrepujar, e tudo acontecerá numa dinâmica completamente distinta, e que se desenrola na nossa ausência absoluta, ausência total. Enfim, há um ponto aí com o qual lidar. A terceira ideia e final já é alguma coisa que existe espinosa, que é a potência de não fazer. Ou seja, ele reconhece duas qualidades de potência, duas seriamente falando, a de fazer, obviamente, é mais evidente, e a de não fazer. O que é a potência de não fazer? É claro que não é um exercício no âmbito da preguiça, da vida, do descanso. não, muito ao contrário. A potência de não fazer implica compor todas as forças que atravessam uma pessoa de modo que o ato, qualquer ato, o fazer, esteja pronto para acontecer, mas ele é interrompido antes da sua própria realização. então, é assim, tudo se acumulou para que algo ocorresse, e ainda assim houve uma decisão de não fazer, de não produzir, de não dar curso, e isso tem uma, ainda que possa parecer uma coisa muito abstrata, isso tem uma potência política inacreditável, quer dizer com isso o seguinte, e aqui volto para esses conflitos loucos, que em particular na modernidade instituiu, porque a experiência da guerra, conforme ela existe entre nós, não é uma experiência clássica de guerra, muito pelo contrário, mas a potência política do não fazer, por exemplo, está no fundamento, a meu juízo, da ideia de não violência, no sentido de que se ofereça uma resistência não violenta a um ato de violência, a maior parte das vezes, atos de violência inclusive institucionalizados, e a não violência não é em absoluto um pacifismo, é justamente o contrário disso, elaborar a própria raiva, o desejo de destruir o oponente, até o ponto em que essa tensão chega ao máximo e que esse máximo que seria a destruição do outro não se produza, há uma contenção nisso, e essa contenção gera para o inimigo, o oponente, vamos dizer assim, violento, e para com a injustiça que ele produz, uma espécie de potência ética, que eu coloco de frente, fazendo face ao seu próprio ato violento, despropositado, é como se se criasse para aquele que perpetra a injustiça, a violência, a destruição, um espelho no qual ele se visse na sua verdadeira natureza, essa da ação terrível, horrorosa, genocida, acho que isso tem uma certa importância nesse momento, esse momento, que é um momento curioso, e aqui já vou concluindo aquilo que eu queria dizer, antes de fechar, há uma coisa nessa potência de não fazer que muitas vezes é curiosa, é um exemplo só, mas uma coisa que dá a pensar, tem uma fotógrafa importante, se chama Vivian Maia, que foi descoberta por acaso, depois de fazer milhares de fotos que ficaram guardadas e foram encontradas por alguém e por um ato fortuito, e à medida em que o acervo foi sendo conhecido, se viu a potência daquilo que ela havia feito e é muito curioso porque o não se dar a conhecer, o não publicar as fotos, ou seja, o seu não fazer da Vivian Maia acabou instituindo com relação à sua obra algo de diferente, algo de incrivelmente diferente e essa coisa de produzir algo que criou o seu modo de ser descoberto pelo mundo, ou seja, ela não entrou no circuito de exposição, não transitou pelos veículos que de um modo geral difundem fotografia e que não raro, tão completamente implicados com o mundo publicitário, ela não transitou por essas esferas e portanto a obra que foi entre aspas descoberta tem uma natureza intrínseca que é muito diferente das experiências atuais no mundo, por exemplo, da fotografia. Bom, mas agora já realmente finalizando, o que eu queria dizer para vocês, não sei o quanto é fácil compreender aquilo que eu tentei dizer e talvez até pareça uma coisa de doido, a gente está sempre um pouco nesse limite, mas essas três ideias e talvez eu venha fazer uma outra fala sobre elas, elas estão obviamente articuladas entre si, a impossibilidade do testemunho, a noção, a ideia de desaparição e a potência de não fazer, essas coisas se compõem e elas criam um estatuto, uma instância, um modo de fazer, um modo de viver ou podem fazer isso, que a meu juízo são muito relevantes aqui para o mundo no qual a gente vive é um mundo que por vários aspectos, ambiental, ético, ele parece se encaminhar por uma certa impossibilidade e a gente talvez esteja com essa obrigação também, ela ética, de pensar o que a verdade ser se as coisas continuarem a ir como estão indo. É isso, desculpe aí se porventura, ficou uma coisa muito estranha, mas era realmente algo que eu queria dizer, que eu precisava dizer, na verdade, compartilhar. É isso, espero que a gente se encontre em uma nova oportunidade aqui no canal para trocar algumas ideias, inclusive essas ideias loucas que eu expus a vocês há pouco, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.